Muito fácil, ok? Qual é o site que é absolutamente carioca? As duas primeiras pessoas que vieram aqui no México. Tem que vir aqui, por favor. Quem se arrisca mais? Está no conflito, gente. Está no conflito, gente. Aplausos 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 E a última vez que eu estou na última camisa, né? Vou pegar a tua atenção aí. Qual é o nome da casa que eu não preciso fazer porque o jogo é passado? Caralho! 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 Muito obrigado pela atenção. Bom jogo. E acesso ao nosso site que tem muita diferença. Ok? Eu sou o que você está fazendo bem. Obrigado!